Em termos de produção de conteúdo, mantivo o meu foco numa produção de conteúdo simples, explicações simples, divertidas, que eu gosto muito de ter o fator entretenimento nos meus conteúdos, e mantendo-me sempre focado na estratégia que nós temos utilizado no curso online Investir na Bolsa, que é a empresa onde vais investir, tem que ter excelentes fundamentos, faturação, lucro crescente nos últimos 4, 5 anos, o valor intrínseco da ação, o preço está abaixo do valor intrínseco da ação, está ok, podes entrar, podes comprar, comprar por lotes, 3 ou 4 lotes, não comprar tudo de uma vez, e depois por aí abaixo usar as médias móveis para ver onde é que estão os últimos níveis que serviram anteriormente de suporte. Estou sempre a ser criticado que Não é possível prever o futuro, a análise técnica não serve para nada, as médias móveis não servem para uma... As pessoas que dizem isso confundem prever o futuro, que eu concordo, não é possível prever o futuro, nem é possível prever o que é que vai acontecer a esta empresa ou não sei o quê, confundem prever o futuro com usar as médias móveis que são indicadores e que são móveis exatamente, ou seja, acompanham o que é que tem acontecido nos últimos 50, 150, 200 dias, e sermento de indicador e mostram-te, quando houve uma retração do preço, desceu, bateu a onde? Aqui, na média móvel dos 150 dias, na média móvel dos 50. E porquê que isto é mais ou menos sempre assim que acontece? Porque mais de 70% das transações de compra e venda no mercado são feitas por robôs, com base em inteligência artificial. E se são esses robôs a fazer isso e a pesquisar por inteligência artificial, boas notícias, más notícias, e tu, 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 mandam os preços cá para baixo, sei lá para cima, eu expliquei isso há dias num vídeo, nós que estamos a fazer isso à mão, temos que olhar para a tendência, e o Adam Koo aí é muito bom, quando diz, the trend is your friend until the end, ou seja, a tendência é a tua amiga até ao fim. Se a tendência está a fazer isto, não há garantias no futuro que vá ser isto, mas há garantias que tudo o que sobe também desce. As ações sobem, 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 corrigem. Não sobem numa linha reta. Sobem, 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 corrigem. Sobem, 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 só, corrigem. Sobem mais, 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 corrigem. Estas correções vêm aonde? Vêm aos níveis de suporte, às médias móveis. Eu não preciso de um artigo científico para me dizer que... Ah, vem, não sei... Vem! É preciso é não confundir prever o futuro com usar as médias móveis para me ajudarem a comprar melhor. Eu não estou a prever o futuro. Estou a dizer, da última vez que retraiu, retraiu a esta média móvel. Pois, olha, mas o Facebook retraiu a 269, tu compraste a 269 e depois ainda foi mais abaixo. Toma, toma, não funcionam as médias móveis. Mas eu, como não compro tudo, de uma vez comprei um lote a 269 e veio ao nível seguinte que era a 250. Tenho lá no Excel. Comprei outro a 250 e depois desceu um bocadinho e acabou. Deixei-me ver qual era o outro lote. Era a 229. Ah, dá, tem que estamos a gravar este episódio. Por acaso, não desceu até aos 229. Porque se descesse aos 229 dólares, eu comprava outro lote. Como não compro tudo de uma vez, é muito difícil eu estar enganado. Só faço isto em empresas com excelentes fundamentos. Atenção. Líderes de mercado, faturação e lucros crescentes nos últimos 4 a 5 anos. Como compro? Aqui. Não comprei tudo de uma vez. Desceu. Compro mais um bocado. Não comprei tudo de uma vez. Desceu. Compro mais um bocado. Vou baixando o custo médio por ação. Tu tens visto que esta estratégia tem resultado muito bem. É prever o futuro? Não, isto não é prever o futuro. É usar os níveis de suporte para me ajudarem. Porque, por exemplo, no passado, quando eu não seguia isto, reforcei na Boeing, por exemplo, quando a Boeing começou, os preços começaram a cair. Começou, estávamos nos 300 e não sei o quê. Ah, 290. Tumba, comprei 10 Boeing. 279. Pumba, comprei mais 10 Boeing. Porquê que eu comprei a 279? Se calhar o nível de suporte não estava aí. Se calhar o nível de suporte estava nos 240. Então eu devia ter comprado nos 290 e tal. Aguardava se ela viesse ao nível inferior que serviu o suporte que comprava aqui. Porque senão como é que eu defino quando é que reforço? Estás a perceber? E se eu tivesse olhado, se soubesse, na altura eu não sabia. Se tivesse olhado para os níveis de suporte, ai, ai, não tinha feito tanta asneira como fiz na Boeing. Descia mais 10, comprava. Descia mais 15, comprava. Descia mais... Foi uma estupidez. Então e se não descer mais? Pronto, se não descer mais é porque está a subir. E se está a subir, deixa-te aquietinho e não compras mais. O que me irrita em determinadas explicações do domínio do oculto é que as pessoas te dizem... Esta é uma excelente empresa. Ótimo. Tem excelentes fundamentos. Ótimo. É líder no mercado. Ótimo. E agora? Qual é o valor intrínseco? É boa a empresa. Não, qual é o valor intrínseco? Eu preciso saber. É este. Então eu preciso saber. O preço atual está abaixo do valor intrínseco? Não, está assim. Então não compro. Está sobrevalorizada. Está abaixo? Está. Compro um lote. E para quem não percebe que são os lotes querem investir 10 mil euros numa determinada empresa se for comprar por lotes invisto mais ou menos 2.500 de cada vez. Não compro 10 mil euros de uma vez compro 2.500 agora baixo ao nível seguinte. E se não tenho indicação de quais são os valores que serviram anteriormente de suporte como é que eu sei quando é que reforça? Se tu não tivesse essa indicação das médias móveis que serviram anteriormente de suporte como é que sabias quando comprar mais? Como é que sabias? Ele tem estado nos últimos meses abaixo deste valor intrínseco. Então estás sempre a comprar? Não. Não estás sempre a comprar. Compras um lote. E depois aguardas. E foi esta disciplina que eu aprendi com o Adam Koo e que transportei para o meu curso online e que muita gente tem... Epá, pois. Assim é um relaxamento brutal. Há dias em que... O que é que eu tenho que fazer? Nada. Não tens que fazer nada. Metes lá a ordem. Depois também há pessoas que nos dizem Não tenhas lá as ordens em contínuo. E se eu quiser estar a gravar um episódio do podcast sem estar a olhar para a bolsa e o Facebook descer porque houve uma má notícia qualquer desceu ao nível de suporte. Se eu tiver lá a ordem aquilo reforça. Senão... Oh Francisco, paraí, paraí. Deixa-me ver. Ah, tenho que comprar Facebook. Não, caraças. E é este relaxamento que me trouxe o meu mentor o Adam Koo e foi este relaxamento que eu decidi Ok, eu vou estruturar todo o meu curso online e investir na bolsa assim. E também acho que é por isso que as coisas têm resultado tão bem porque toda a gente que está lá dentro do grupo está super satisfeita do gênero. É pasta-se, é um mimo.